salve salve galera boa tarde vamos começar mais uma semana na loja então então vamos que vamos em olha aí como é que a gente tá é isso aí ó passa a tona aqui do do ilha veio para trocar a bolsa a bolsa o kit já era dele né deu problema numa bolsa a gente já tirou fora vou mostrar a bolsa para vocês daqui a pouco e que mais carregando a bateria do golzão do tiago aqui pra gente movimentar ele o golzão do rafa aqui já tá pronto ó tá prontinho vamos só conferir o alinhamento de novo depois de descer o carro o jetão aqui vai fazer suspensão a ar o diegão decidiu vai estar fazendo a suspensão a ar a gente vai estar preparando as peças para ele o golzinho aqui ó suspensão a ar do filho do gucci do A272 veio para a gente tá fazendo umas manutenções tá melhorando o carro vai tá trocando amortecedor o motor vai tá fazendo ponta de eixo para baixar bem e andar baixinho confortável fazer agregado levantar motor essas coisas certo olha aí é isso aí e o polinho aqui veio para instalar sensores esse carro quando o reloadativo já tinha um kit fez longgarina quer ver ó a gente fez longgarina e amortecedor desse carro ó ó ó ó tá longaremininha feita ó e agora vamos instalando o sensor certo e a golfe vai ficar pronta ó toma mostrar para Antes ficava pra cima Agora o cilindro está só na beiradinha Aparecendo E aqui embaixo Segue um padrão Esse carro tinha dois compressores Vai manter os dois compressores embaixo O bloquinho ficou ali Pressostato O alívio de pressão Está tudo no esquema E ficou assim A gente não usou a capa superior Refez tudo isso daqui Usou o suporte igual usou na Passat E é isso aí, ficou legal Ficou muito, muito, muito bom Então pra quem quer um negócio bem funcional Sem Tautizar nada do original Quando for botar o original, tirar e colocar A gente consegue fazer, beleza? Então vamos que vamos, vamos liberar o carro aqui Vamos adiantar os outros trampos assim Beleza? Olha aí galera O que aconteceu na bolsa da Passat Está vendo? Ela tem uma vedação Que é encaixada E eu não sei se ela laciou Ou o que foi Ela está pulando fora Está vendo? Eu acho que a própria flange Que foi usinada aí Pra montar Cortou A parte de vedação E fez pular fora Então vai ter que estar trocando a bolsa Olha aí Vamos ver se dá pra vocês verem Que erro na fabricação Na própria fabricação Porque dependendo do jeito que fizer a vedação Na base Ela não trava só a parte de dentro E ela acaba cortando aqui Onde vai o encaixe Certo? Então foi esse o problema A gente arrumou uma outra aqui Só pra colocar Pra ver o que ele vai fazer E vai querer fazer Que a gente vai ver se acha Umas folha e 25 da Fire Estão pra estar colocando aí Que eu acredito Que fica bem melhor Certo? A folinha aí Que veio pra montar Os sensores Já está montada Já foi passada de chicote Já está tudo ligadinho E a gente vai deixar testando Aí pra ver Como é que vai corresponder Certo? E entrou uma joinha Aqui pra gente Pra estar fazendo A suspensão a ar Olha aí Olha o tamanho disso Aqui entra como um projetinho Na suspensão a ar Esse carro aqui É bem pesado Então precisaria aqui Pra precisar desenvolver Alguma coisa Pra essa adianteira Principalmente A traseira não é tanto Mas é mais adiante Certo? E o carro do Estopinha Veio pra gente finalizar O porta-mala O porta-mala desse carro A gente fez o carro Praticamente em um dia Então o porta-mala Não deu tempo de finalizar No dia que a gente fez Então agora A gente vai estar fazendo Vou até com a mangueira aqui Vou precisar manobrar ele Então vamos estar levantando ele Pra ver E Vamos que vamos A madeirinha já está dando segmento Pra gente poder finalizar Esse acabamento Certo? E é isso aí, galera Vamos adiantar as coisas aqui Porque Essa semana vai ser Densa Vamos que vamos E é isso aí, galerinha Vamos terminar mais um dia Aqui na lojinha Como que vamos Só em rosco Mas faz parte A bolinha A gente montou os sensores Mas aí deu Uma diferença aqui atrás Vamos ter que finalizar amanhã A dianteira deu certo O carrinho do Estopo aí Revisado Tinha um barulhinho na frente Que o suportinho Do 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 Flexível Estava meio solto Foi apertado E vamos finalizar o porta-malas dele amanhã Então A satona aí A gente está atrás Um Asfoli 25 Pra poder fazer a bolsa traseira dela Sem sucesso ainda Por enquanto Mas vamos continuar No corre amanhã Carrão do Mineiro aqui Também Vamos seguir Esperando chegar as peças 300C a gente vai Desmontar a frente Pra ver o que Que a gente vai estar usando Mas provavelmente Vamos ter que estar fabricando Alguma coisa bem específica Porque o carro é pesado É bem pesado Não é igual A alguns outros carros Que a gente fez Então é bem pesado Certo? E o golzão do Rafa Aí está pronto Certo? Estamos com esse fitzinho Aqui também Original Também está pronto Só esperando ver Se o cliente vai estar trocando Os coxinhos E o golzão do Lucas A bandejinha no lugar No lugar já A gente está montando A gaiola do tanque Lá Pra poder montar A bomba elétrica Original dele Pra marcar o tanque Tudo certinho Agora o tanque é menor Marcar o combustível Na verdade Certo? Então vamos que vamos Vamos seguir Vamos acelerando O processo Que vai dar tudo certo E hoje foi dia de Reciclagem na lojinha HR Cheio de peças em cima Manhã é dia de levar Pra reciclagem Certo? A gente também faz A reciclagem aqui Beleza? Então vamos que vamos Galera Até amanhã Se Deus quiser Deus abençoe Essa semana da gente Vamos que vamos Falou